De um professor de filosofia, eu estudei no Petro II, lá no Rio de Janeiro, colégio tradicional e tal. Na época não era tão dominado ali por alguns partidos políticos, inclusive. E eu estudei no Petro II, estudei no Cefete, também fiz o técnico ali. Bom, estudei, passei e tal, e aí eu lá tinha também essas questões, tinha aula sábado, por exemplo, né? Eu via mais os meus coleguinhas lá do que via a minha família. E aí eu me lembro, cara, de um professor de filosofia que tinha lá, que ele chegava com umas roupas, parecia umas roupas meio rasgadas, um negócio esquisito, cara, parecia um... Alternativo, bicho gringo, bicho gringo. E aí ele subia, cara, ele subia na mesa, assim, ele ficava em posição de lótus e ele, vamos meditar aqui por 20 minutos. E aí todo mundo ficava olhando pra cara dele um sábado à tarde, um calor desgraçado, ficava olhando pra cara do maluco, o que que é isso? Aí o pessoal saía da sala, assim, não entendia nada, assim. Então eu sempre achei filosofia algo muito louco, eu só comecei a prestar atenção em filosofia depois que eu saí do colégio, depois que eu saí da faculdade, porque parecia uma coisa distante da realidade, assim, da sociedade. Pra que que serve filosofia, cara? Onde é que a gente encontra filosofia no cotidiano? Sim, sim. Cara, a filosofia, ela não vai saber tão bem quanto eu, a filosofia, ela foi absorvida por uma casta ideológica, especialmente no Brasil, que fez muito mal a ela. Então não é culpa da filosofia propriamente dita, mas do modo como ela começou a ser trabalhada, especialmente nas escolas, como uma instância de defesa de pautas ideológicas. A estrutura do pensamento filosófico é algo que surge na água, na praça pública. A filosofia existe porque nós existimos, a filosofia sobrevive porque nós estamos aqui, as grandes questões relativas à nossa vida, à nossa existência, ao mundo no qual estamos. Então a filosofia é um exercício de investigação do homem, da natureza e do mundo, dos mais belos. Agora, você pode utilizar a estrutura da filosofia para fazer esse jogo que é muito ruim. Terapia de grupo, essas coisinhas de bicho grilo, de abraçador de árvore, plantar gente nua, essas coisas assim que... Ter o dedo no furinho, jogar frente, fazer uma roda. Mas a verdade é que não é culpa da filosofia, mas culpa de uma galerinha que faz um mau uso dela. A filosofia é um dos exercícios mais nobres que nós temos, Bruno comentava sobre isso, que o trabalho que ele faz é exatamente um trabalho do filósofo e é mesmo de uma investigação socrática. Quando você senta diante de uma pessoa que diz, olha, eu defendo tal coisa, eu apoio tal coisa, eu penso tal coisa, e quando você pergunta a ela os porquês, ou seja, dá a ela o espaço necessário para ela refletir sobre os porquês dela pensar assim, coisa que não acontece no cotidiano... Nem sempre a pessoa... Isso é exercício filosófico. É o que Sócrates chamava de reta razão, de uso reto da razão, ou seja, dar as causas do seu pensamento. Por que você pensa como você pensa? Por que você tem essa opinião? Muitas vezes a gente tem as opiniões, os nossos achismos, que são pré-intuitivos, a gente toca e só busca a gente que concorde e não quer dor de cabeça. E Sócrates ficava lá, até sendo mordido em praça pública, sendo socado em praça pública. Por que você pensa assim? Por que você acha que o amor é isso, ou que a justiça é aquilo? Não tem nada mais belo do que uma vida bem refletida nesse sentido. Você quer complementar? Sim, pois é. Esse fenômeno que você narrou agora do seu professor, ele é mais relacionado à sociologia da filosofia do que à própria filosofia. Ou seja, a filosofia é uma atividade humana, nobre, como o Denis disse, mas nós somos seres humanos e a gente acaba... A filosofia acaba se mostrando para nós na sociedade por meio de livros, por meio de professores, que são malucos ou não são malucos. Enfim, não é culpa da filosofia em si, mas do modo como ela se apresenta pelas pessoas que se arrogam o direito de apresentá-la à sociedade. Então, realmente existe uma casta de pessoas que tomou conta da filosofia, não só no Brasil, mas enfim, eu acho que é inevitável que ela se apresente de algum modo, mas enfim, a gente precisa redescobrir. Hegel tem uma frase interessante, que a filosofia é como o manto de Penélope, que a cada dia deve começar do zero. Então, ou seja, a gente tem a chance sempre de recomeçar a pensar os temas filosóficos do zero, deixando esses malucos de lado, encontrando por trás dessas maluquices, dessa casca que nos afasta da filosofia, o que de fato ela é. E ela é, de fato, uma atividade humana que se preocupa com o todo, pensa as ciências particulares, a biologia, se preocupa com os viventes, por exemplo. A filosofia se preocupa com os viventes, com a pedra, com o universo, enfim, é um esforço humano de abarcar o todo racionalmente. Isso é muito bonito, é muito interessante, é muito profundo, e é uma pena que nós não conseguimos sempre, as pessoas em geral não têm acesso a ela, embora tenham o potencial. Heidegger quem dizia que a gente tem que colocar a filosofia para movimentar dentro de nós, ou seja, todos temos o potencial da filosofia, mas quando aparecem esses exemplos, esses maus exemplos, a gente é afastado, como parece que você foi, mas enfim, o convite está sempre feito, a gente tem preocupações, a gente tem fissuras, a gente se espanta no dia a dia com as questões, e o convite que a filosofia faz é justamente esse, é de aprofundar naquelas questões para entender quais são os fundamentos e entender, eventualmente, que tudo está muito relacionado, ou seja, a realidade inteira é una, e a filosofia nos convida a entender essa unidade por trás de tudo. É um convite que ela faz a razão para a compreensão da nossa realidade. É muito bonito. Muito.